Fala pessoal, tudo certo? Tudo na paz? Galera, hoje trazendo aqui para vocês um novo experimento no nosso floating, tá? Vai ser um vídeo bem curto, bem rapidinho, é mais um vídeo de registro mesmo, como de costume para a gente registrar como que a planta estava lá no início, como que ela veio se desenvolvendo. E, pessoal, nesse teste a gente vai dar uma ênfase ao coentro, tá? Então vamos dar uma atenção especial para ele. Aqui é o seguinte, pessoal, na minha piscina aqui de floating, eu fiz aqui alguns, coloquei algumas placas apenas com o coentro, porque, pessoal, aqui na nossa cidade, na verdade aqui no sul, o pessoal não tem costume, gente, de consumir o coentro, né? O pessoal, sabe, tem muitos que não podem nem sentir o cheiro. Então acho que isso é muito de região mesmo, de costume. Eu sei que o pessoal do norte, nordeste gosta muito. Então, assim, eu não coloquei em toda a minha piscina o floating, porque senão depois a gente não teria nem o que fazer com esses coentros, né? Porque aqui ele não teria saída nenhuma. Então eu coloquei aqui mais ou menos uns 30, 40 apenas para o teste, e eu preenchi a piscina com rúcula e com cebolinha, que são cultivos que eu sei que funcionaram, né? Que vão dar certo, tá? Então por isso que a gente tem menos coentro aqui, não utilizei a piscina toda, tá? Deixa eu desligar a bomba aqui, pessoal, só para não ficar muito barulho aqui, tá? Deixar só da ponta de lá ligada. Então assim, gente, o coentro ele está aqui nessas duas, nessas quatro placas, tá? Então só nessas duas fileiras aqui, tá? Toda essa parte aqui é coentro, aí aqui eu coloquei um pouco de rúcula e cebolinha, tá? Só para completar aqui a mesa de floating. Mas a gente vai dar atenção só para essas primeiras placas aqui, tá? Então assim, o vídeo é mais um registro para a gente poder ver como que as plantas estavam, tá? E passado aí alguns dias, vamos pôr ali uma semana, dez dias, a gente volta, tá? Mostrando aí como que cresceram as raízes, né? E as plantas aqui, as folhas, tá? Só um detalhezinho que eu acho que vale a pena passar para vocês, pessoal. Um detalhe, o que aconteceu comigo aqui, na cebolinha, nesse experimento, eu coloquei, vocês podem ver aqui, que eu coloquei no substrato, tá? Ó, tá com substrato. Então eu comprei essas mudinhas com substrato mesmo e coloquei aqui no nosso copinho. O que aconteceu, pessoal? Na cebolinha, aconteceu de dar cebolinha afundar para dentro. Tá? Outra vez não tinha acontecido. Eu acredito que é porque o substrato que o pessoal usou é um pouco diferente. Então daí o que eu tive que fazer? Eu transplantei ela para a espuma fenólica, né? Então eu já tinha feito até um vídeo mostrando. Bem simples. Então o que eu faço? Eu tiro o substrato da raiz, pego uma bacia com água, né? Então eu pego a muda e vou, né, chacoalhando ela ali na água para tirar o substrato. Pego uma espuma fenólica e eu abro a espuma no meio. E eu introduzo a planta, tá? Então eu transplanto ela, né, eu transfiro ela da mistura de substrato, né, para a espuma fenólica. Ok? Então eu tive que fazer isso com todas porque eu olhei aqui, depois que eu tinha colocado todas as plantas, eu olhei e eu vi que tinha algumas plantas faltando. Quando eu fui ver elas tinham descido para o floating, tá? Mas assim, ó, o mesmo não está acontecendo aqui com a rúcula, então até então está normal. Só aconteceu de fato com a cebolinha, né? Então só esse registro aí para vocês. Se acontecer isso, transfere para a espuma fenólica que vai funcionar, né? Então assim, pessoal, só detalhe aí para vocês. Não tem segredo, mesma coisa. Mas a condutividade eu vou usar a mesma, né? Vou usar aqui em torno de 800 ppm mais ou menos. Vamos ver qual vai ser o comportamento aqui do coentro. Afinal eu tenho várias outras plantas junto, né? Vamos ver como que vai ser. Condutividade, o pH 6. E, né, sem segredo algum. Nutriente para folhosas. O mesmo nutriente que eu uso aqui em todos os meus cultivos, tá? Que você encontra na loja Bruno Palma Hidroponia, tá? Então assim, pessoal, o vídeo de hoje é só isso. Só um registro para você, né? Para vocês. Daqui uns dias eu volto para a gente ver como que ficou o coentro. Eu sei que tem muitos de vocês que gostam bastante do coentro. Muita gente aí do Norte e Nordeste acompanha aqui o canal Bruno Palma Hidroponia. E eu sei que vocês gostariam de ver o resultado do coentro aqui no Floating. Depois desse teste aqui, pessoal, eu acho que assim, eu já terei passado por todos os cultivos mais básicos que a gente já está acostumado na hidroponia. Então eu já testei aqui o alface, alface crespo, roxo, verde. Testei alface americana, rúcula, salsinha, cebolinha. E agora a gente vai para o coentro. Falta o agrião também, tá? Mas dessa vez não tinha mudas ali no viveiro que eu fui comprar. Depois eu vou ver o que eu vou fazer, pessoal. Talvez eu, quem sabe, venha fazer um teste com algumas frutíferas. E por que não? A gente poderia fazer aqui um teste com tomate. Eu acho que ficaria bem bacana. Quem sabe testar um pepino, abobrinha. Eu já fiz teste no NFT e foi muito bem. Quem sabe o morango. Então eu acho que a gente tem muito tempo ainda. Muitos testes para fazer. Claro que eu teria que mexer alguma coisa aqui na estrutura. Fazer o tutoramento. Fazer alguma estrutura aqui, por exemplo, para cultivar o tomate, o pepino. Para que ele possa se tutorar ali. Às vezes o fitilho, alguma tela por cima. Depois eu vou ver isso. Mas eu acho que até então os testes que eu fiz aqui no Floating foram show de bola. Gostei de todos. Quero fazer testes comparativos de Floating e NFT também. Então assim, tem muito vídeo bacana vindo. Vou montar outras piscinas de Floating aqui, pessoal. Está com baixo custo. Vou trazer para vocês também no canal. Só você ficar de olho aí e acompanhar. Lembrar de se inscrever aí no canal. Porque se você não for inscrito, o YouTube não te recomenda. Não vai te avisar quando eu trouxe essa novidade aqui. Certo? E se por acaso você não sabe do que se trata essa mesa. Às vezes você está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez. Quer saber o que é essa piscina de Floating aqui. Esse sistema flutuante de hidroponia. Eu vou deixar logo aqui no finalzinho do vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz sobre o assunto. Como que eu montei. Como que funciona uma mesa de Floating na hidroponia. Vai ficar aqui no finalzinho para vocês. E também na sequência. Assim que eu gravar o próximo vídeo da atualização do coentro. Coloco aqui do outro lado para vocês também a atualização. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é só isso. Abraço e até mais. O vídeo de hoje é só isso.